O artbook do Pedro Mauro Não porque eu não gosto, não porque eu não aprecio a arte Mas eu vejo o artbook como o próprio nome diz Um livro de arte Um livro que você tem pra... Se você é desenhista, você estuda o traço desse autor que você gosta Se você é um fã, você tem esses desenhos, essa massa de desenhos Pra apreciar fora das histórias, apenas o desenho pelo desenho E eles sempre são sensacionais, eles sempre são muito bons Olha só, grande parte desse artbook são essas mulheres, no caso Como é o tema do primeiro volume Mas pra mim, pessoalmente, eu acabo não pegando artbooks Não comprando artbooks Simplesmente porque o dinheiro é curto E aí a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com ele E eu opto sempre por pegar o máximo de quadrinhos possíveis Seja se eu for gostar, se eu não for gostar Sempre há algum risco que eu vou me colocar Um risco, obviamente, controlado Mas um risco de pegar um quadrinho que eu acabe não gostando Mas pelo menos é uma história, uma narrativa E é isso que eu mais gosto nos quadrinhos É a junção da arte em desenho com a arte em texto E o artbook, ele é mais um compilado de desenhos Pra você apreciar a própria história do autor através do seu traço E sim, ele é importante, ele tem seu papel E é muito interessante Mas, como eu disse, eu acabo indo sempre pegando os quadrinhos Mas por que eu peguei esse artbook? Bem, o Pedro Mauro é um autor que eu venho acompanhando Acho que todos nós estamos acompanhando esse autor há algum tempo Ele é um autor que trabalhou nos anos 70 Mas ficou muito tempo no mercado publicitário E faz pouco tempo que ele vem pros quadrinhos Desde os anos de 2010, meados de 2010 Mas nesse pouco tempo, toda a arte que ele proporcionou pra gente foi impactante Ele tem um traço bastante realista Voltado normalmente pra desenhos de época Pelo menos a grande maioria dos trabalhos dele Seja em Velho Oeste, seja com piratas Então, é bastante característico E como eu disse, como eu mostrei um pouco A própria capa indica O traço dele é bastante realista É um traço bastante bonito E é um autor que vem trazendo Tem toda uma trajetória Que começa Não diria começa Mas pelo menos depois dos anos 70 Ele volta com alguns quadrinhos pro mercado franco-belga Que não veio ainda Não foi publicado aqui no Brasil E alguma editora precisa pegar Tem os... Nesses últimos anos Teve a trilogia Gatilho Que foi muito legal E depois a editora Pipoca e Nanquim Republicou no formato capa dura Todo chique Teve uma publicação recente Que chama Wester Se não me engano Agora eu tô perdendo os nomes Mas é uma publicação que vai Recuperar esses desenhos Esses quadrinhos que ele fez Nos anos 70 Foi fazer o Batman pra DC Numa edição especial com convidados do mundo inteiro Ele teve... Bem, ele começou a fazer várias histórias Para a editora Bonelli Principalmente Ou talvez exclusivamente Com o Gianfranco Manfredi Como roteirista E que vem sendo publicado aqui no Brasil Pouco a pouco Daqui... O traço dele O realismo que ele impõe Não permite ele fazer desenhos Ou revistas mensais Como nos Estados Unidos Mas cada nova publicação É um grande impacto É uma revista muito legal E além disso O Pedro Mauro É super bacana Eu converso com ele Todo evento que eu encontro Eu acabo conversando com ele Um pouco ou muito Depende do tempo que a gente consegue Nesses eventos Que é sempre uma loucura Já entrevistei O Pedro Mauro Algumas vezes Pro Fortaleza Quântica Pro... Aqui pro Canal do Presto E é um autor que eu gosto bastante Pessoalmente E eu gosto bastante Artisticamente Enfim Acompanhar a trajetória dele É muito legal Esse... Antes de chegar no Artbook Ele tá coroando Acho que essa... Essa trajetória Não porque vai ser a última coisa Que ele vai fazer Mas é porque é mais um marco Dentro da carreira Que é um quadrinho Com o... O Gianfranco Manfred Mais uma vez Com o Gianfranco Manfred Mas que é inédito Pro Brasil Ou seja É lançamento brasileiro Que a Pipoca e Danquim Tá trazendo Que é o Procurador E que... Bem Ainda não chegou aqui em casa E quando chegar Eu vou fazer um vídeo Obviamente Todas essas revistas Todas essas histórias Que o Pedro Mauro Do Pedro Mauro Que foram publicadas no Brasil Eu acabei já Fazendo vídeos Aqui no canal E as próximas que virão Também vão ter Mas enfim Depois dessa trajetória De um autor Que... Eu acabei tendo Alguma proximidade E eu gosto dele Pra caramba A gente acabou... Bem Ele acabou lançando Ou pensando Na ideia de um Artbook Provavelmente depois Daquela revista Dos... Do Wester lá Que... O resgate histórico Da carreira dele Então o Artbook Ele vai compilar Tematicamente Desenhos Sobre mulheres Sobre Velho Oeste Sobre piratas Imagino que seja isso Pelo menos o primeiro Foi sobre mulheres E veio nessa edição capa dura Com... São... Eu não sei Não tem o número de páginas Né? Justamente pra manter Apenas o desenho Em cada uma das Das páginas Isso provavelmente tem Por volta de 200 páginas 200 e pouquinhas páginas E enfim Por que que comprei Esse Artbook? Eu comprei Porque ele tava Num preço acessível Ele tem um acabamento Primoroso E ele também traz Uma história Sim, ele traz Uma narrativa Seu privilegio As narrativas A... Além, né? Acima da... Do... Do mero desenho O Pedro Mauro Ele tem nessa ideia Dos... Dos volumes Do Artbook Trazer sempre Uma história Né? Contar sempre uma história E nesse caso Foi a história De Janet Riker A Desamparada Numa das suas pesquisas Sobre o Velho Oeste Ele pega um relato Da... Da... Da Janet Relato de uma sobrevivente Que tava fazendo Migrando, né? Tava cruzando O Oeste Dos Estados Unidos Procurando um local Pra viver com os pais E que... Bem, ocorrem Algumas... Algumas... Alguns contratempos Bastante perigosos É bem... É bem legal A história, sabe? É um relato mesmo Pessoal Em primeira pessoa Que o Pedro Mauro Ele ilustra Como se fosse um livro ilustrado Tem 26 páginas Esse livro ilustrado Tem essas caixas de texto Sem calhas Sem amarras Que se perdem Entre os espaços em branco Né? Compondo, no fim Uma única... Uma única imagem Várias imagens Que são interligadas Por esse texto De uma forma... De uma forma única E que... Bem, vai contar justamente A história dessa... Dessa garota Os pais dela Acabam O pai Os irmãos Eles vão sair Para caçar Não voltam E ela precisa sobreviver Num local Bastante Ermo Perigoso O inverno Nas... Aos pés das montanhas Oxosas Como que ela vai sobreviver A gente vai acompanhar isso É uma história Real Ou pelo menos É um relato É... Que dá início Ao artbook Esse... Esse livro ilustrado Acaba trazendo Imagens inéditas Né? Feitas exclusivamente Para o artbook E que depois Se complementa Com todas Esses... Essas... É... Imagens Que eu mostrei Em seguida Enfim Foi um artbook Muito legal Olha só Tem até uma Justiceira Aqui no meio Foi uma revista Muito legal Eu já fui convencido Dela Numa das... Numa das lives Do... Confraria Bonelli Que ele apresentou O artbook Que que ia ter Falando que ia ter Essa história Completa Da Janet E foi isso Que me fez comprar O... O volume Não me arrependi Gostei bastante E eu já estou esperando Pelos próximos Esse foi o primeiro volume Lançado Aqui Segundo O... O projeto É de outubro De 2022 Na verdade Ele chegou Para os... Para os leitores Para quem fez A colaboração No Catarse Em finalzinho Agora Chegou semana passada Para quem está vendo Esse vídeo No momento que o... O vídeo foi ao ar Mas no finalzinho De novembro De 2022 Provavelmente Quem for na Comic Con Ele vai estar... Ele vai estar à venda O que... O que não foi vendido Durante o Catarse São apenas 500 exemplares Então são pouquíssimos exemplares E que vai esgotar Muito, muito rápido Enfim Esse foi o Artbook Mulheres Primeiro volume Da coleção de Artbook Do Pedro Mauro Gostei bastante Ele é bastante minimalista No sentido de... De textos A gente tem só uma... Uma lombada A assinatura do Pedro Mauro Que entra dentro Da parte artística E o... O escrito aqui Artbook volume 1 A gente sabe O título aqui Aqui dentro Que é Mulheres Qual que é a temática Tem até um texto Do Pedro Mauro Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu, amigos meus Principalmente o Rafael do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz recomendações Então são episódios atemporais Inclusive Tem algumas... Alguns encontros com o Pedro Mauro Entrevista com o Pedro Mauro Sobre outros momentos Sobre o lançamento do gatilho Do... Do... Que ele ia lançar, né Junto com o Pipoca e Nanquinha Então, vão lá Procurem no Spotify A coragem de qualquer outro Ajuda de áudio E depois venham conversar Aqui nos comentários Enfim, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau